Oi, gurias! Tudo bem? 2021 foi um ano de muitas comprinhas de maquiagem. Vocês acompanharam todas as compras que eu fiz aqui no YouTube. Vocês podem até voltar os vídeos pra conferirem. E é óbvio que tem produtos que ficam esquecidos e que eu acabo não usando. Conforme o ano foi passando, fui te mostrando um que outro. Mas hoje eu vou te mostrar os que eu realmente, tipo, não usei. Além de vídeo pra gravar pra vocês. Então, assim, os produtos que eu comprei e não usei em 2021. Quem lembra do hidratante da Fenza que parece da realeza? E eu, gente, só usei naquele vídeo. Vocês acreditam nisso? Tipo assim, não me adaptei. Ele tem uma das embalagens mais lindas de produto. A cor do produto é muito bonitinha também. Mas eu não sei te dizer o porquê. Não sei se é a textura. Ele tem uma textura em gel levemente encerada, parece. E tem um cheiro muito forte de morango. Não sei. Na verdade, a primeira vez que eu usei, eu achei tudo muito chique. Textura muito boa. Só que eu não gostei muito do acabamento que ele deixou na maquiagem. A sensação que dá é que ele não hidrata muito. E eu imagino que não hidrate mesmo. Ele é mais, não sei, mais uma firula. O cheirinho é bem gostosinho. E, cara, queria poder ter explicação pra cada produto que eu compro e não uso. Mas, às vezes, eu não tenho. Eu só achava mais bonito ele ficar na minha bancada do que, de fato, usar ele. Esse produto aqui, vocês já sabem, que é a base Glow Matte. Tá bom! Olha ela aqui de novo. Gente, eu não entendi essa base até agora. Eu acho ela muito esquisita. Eu amo a matte. Vou repetir de novo. Mas a Glow Matte, pra mim, foi um surto, assim. Sei lá. Eu não acho o acabamento dela na minha pele bonito. Esses brilhinhos. Fica muito brilho, sabe? Pra mim. Ela é um reboco mara, tem alta durabilidade, etc, etc. É mais pelo acabamento. Eu nem sei se essa base não é a mesma da matte, só que com pérola, sabe? Na fórmula. Pode ser que seja isso. Porque a durabilidade, tudo, a textura é muito parecida. É mais o acabamento mesmo. Uma coisa meio acetinada, brilhosa, sei lá. Inclusive, essa cor é bem a minha cor. 120 NQ. Eu nunca consegui mostrar o brilho da base. Eu acho que também não vai ser dessa vez. É só uma texturinha, assim. Um glowzinho diferente, assim. Parece que tem vários... Parece que foi uma base misturada com um iluminador líquido. Se tu ama esse efeito, inclusive, tu vai amar essa base. É que eu não tenho costume mesmo de usar. Nem sei se dá pra ver. No início do ano, eu tinha feito várias comprinhas na Shiglam. Inclusive, fiz pra esse mês também algumas. E eu comprei esse corretivo, que é maravilhoso. Mas eu acabei não usando ele no ano de 2021. E eu não sei nem te explicar por que também. Na verdade, eu sempre dou prioridade pra usar produtos nacionais. Essa é a verdade. Se não nacionais, importados que sejam mais fáceis de comprar. Tipo, que vendem na Sephora, enfim. E esse produto aqui, tu tem que esperar muito tempo pra chegar, né? E eu acabo deixando ele de lado pra mostrar em vídeo, por exemplo. Só que ele é um corretivo muito bom. Ele é muito, muito, muito bom. E ele tem um preço, sei lá, de 20 reais. O que vale muito a pena, sabe? Eu comprei vários produtinhos da Shiglam porque eu sou completamente apaixonada. Olha a cobertura que isso dá. E ele é mais mousse, sabe? Então ele é grossinho, é emoliente. E não é muito mate. Mas o que que adianta, né? Amar o produto, comprar e não usar. Adianta nada. Então, às vezes nem é tudo isso, né? Porque se eu amasse muito, 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 eu ia usar. Será? O que que vocês acham? Quando lançou, eu achei super legal. Inclusive, comprei esse blush Cushion da Avon. Acontece que eu gosto de blush cremoso, mas eu tenho preguiça de passar. Se eu tenho preguiça de passar naqueles que são redondinhos, imagina esses assim, gente. Eu não sei o que que rola na minha cabeça. Eu tenho BT Plush, qualquer blush líquido, apesar de amar, eu tenho preguiça de usar. E entre todos que eu tenho, esse aqui foi o que eu menos usei. Ai, gente, eu acho bizarro isso. Sério, bizarro. Porque ele é muito bonitinho, muito fofo. Fica no rosto. A cor dele é muito bonita. Mas eu tenho um pouquinho de aflição no design dele, assim, sabe? Essa esponjinha me dá um pouco de irritação. Fica muito... Olha isso. Eu usei pouquíssimas vezes. E olha a quantidade que tem na esponjinha. E aí ele seque, vira uma crosta. Isso também vai me dando um pouquinho de luz, sabe? Sei lá. Não sei. Aí, não usei. O que que eu vou fazer? Posso mentir pra ti? Não usei. Não posso fazer nada. Eu tenho até uma amiga que tirou a esponja. Vi esses dias. Acho que eu vou fazer isso, hein? Que daí... Vamos ver como é que fica. Quando a gente tira... Ó. Olha. Vira isso aqui. Isso aqui pra mim é melhor. É mais higiênico, ó. Passar até na boca um pouquinho. Porque ele pode, né? Passar na boca, nos lábios. Agora sim. A gente pode até passar assim com a mão. Hum, gostei mais. Ai, por que que eu não fiz isso antes? Bom, agora eu fiz, né? Então, tá tudo bem. Olha, com a mão é bem mais fácil de espalhar. Que bonito que ficou. O blush líquido, ele é bom por isso. Ó, pra ti que tem pouca maquiagem, né? O que não é tão acostumado com make, quer começar. Ou que prefere algo mais natural. O bom do blush, ele não... Tu espalha, espalha, espalha. Tu consegue acertar ele, sabe? O blush em pó, às vezes, acaba marcando. E aí, se tu deixa muito pigmentado, tu não consegue espalhar e deixar dessa forma, assim. Entendeu? Imagina, eu apliquei três camadas, gente. Não tá nada marcado. Tá super bonitinho. Teve um iluminador que eu comprei. E eu achei que ia ser o auge da minha vida. Porque eu namorei o produto por muito tempo. Que é o iluminador Life in Pink, da Natália Capelo. A embalagem dele é perfeita. O produto dele é muito bonito também. Só que eu não gostei na pele. Eu achei ele grosso. Eu achei que marca... A cor dele é maravilhosa. Mas... Ai... Sei lá, gente. O que que tá acontecendo comigo? E assim, a maioria dos produtos... Era um produto que eu tava muito afim de ter ou de testar. Esse aqui eu namorei muito. Porque ele não é um produto, tipo, baratinho. Longe de ser um produto baratinho. E aí eu acabei não me agradando com a textura dele. Que ele é mais grossinho. Ele marca um pouquinho a pele. Só que eu acho que eu vou começar a dar mais chance. Não, não vai dar. Acho que não vai dar. O que que tu acha? Tu acha que eu dou mais oportunidades? Mas eu achei que marca muito. Olha aqui. Acaba vendo a textura da pele muito craquelada. Olha a testa. A gente não pode ver mais a textura do produto do que a textura da nossa pele, sabe? Mas o glow... Hum... Ela acertou em cheio nessa cor. Muito linda. Eu vou ser sincera. Eu nem queria aplicar esse pó agora porque a pele, ela tá bonita. Tem uns pontinhos que podia melhorar? Tem, mas ela tá bonita. E esse pó, eu já sei que ele é muito feio. Já falei pra vocês e de fato é um pó que eu não usei, gente. Não usei. Ele é da Vivai, na cor natural. E ele deixa a pele muito feia. Tipo assim... Eu vou deixar ele por último, tá? Não vou aplicar agora. Tudo bem que o meu compromisso com vocês é com a verdade. Eu vou mostrar como ele vai ficar na minha pele. Só que... Eu não quero terminar um vídeo horrível, entendeu? Então eu vou mostrar mais dois produtos que eu comprei esse ano e eu não usei. O próximo produto é o batom de LP Collection. Esse aqui é na cor estileto. Eu esperava ele ser um pouquinho mais escuro e eu não gostei da textura tão mate que ele tem. Eu acho que são só algumas lojas que vendem esse batom ainda porque a lei tirou de linha, certo? Mas, sei lá... Só usei no vídeo. Eu acho que nem no vídeo eu usei. E de longe, isso aqui é uma cor feia, tá? De longe. É maravilhosa. É linda. Eu só tinha a expectativa mesmo dela ser mais escura. A paleta que eu vou te mostrar agora é uma paleta que foi muito pedida por vocês. Eu amei ela. Tem uma alta pigmentação. Mas não é a paleta que eu lembro de pegar quando eu vou fazer uma maquiagem, que é essa. Uma paleta da My Life de 30 cores. Ela é super, super, super colorida. Mas tem várias cores, percebam, que eu nunca nem encostei. Essas de glitter nunca usei. Essa aqui nunca usei. É isso que eu te falo. Às vezes tu quer comprar uma paleta com muitas cores, mas será mesmo que tu vai usar na tua automaquiagem? É mais vantajoso tu comprar uma paleta que tenha menos cores e usar essas cores do que comprar uma paleta desse tamanho e não usar. Profissionalmente, eu acho ela uma ótima paleta. Mas na minha automaquiagem não é uma paleta que eu uso. Não é. Sério. Não uso. Eu gosto que ela tem um espelhinho. Eu vou tirar aqui o excesso pra gente fazer uma maquiagenzinha, né, gurias? Vou sair... É que eu nem sei o que usar. Na real, essa é a verdade. Eu quero usar esse tom de rosa, de glitter. Só assim, sabe? Só pra gente... Sei lá. Então eu vou fazer uma base bem pink e depois eu vou colocar esse glitter por cima. E eu quero usar esse aqui, ó, como iluminadora. Então eu começo iluminando aqui abaixo. Tem um tonzinho bem bonitinho de rosa. É aquela sombra cintilante bem antigona, sabe? Que é mais grossinha. Mas que dá numa cintilância bonitinha. Com o mesmo pincel eu vou pegar aquele tom de fúcsia. Eu vou começar a aplicar no olho inteiro. O que que achou? Achei mara. Vou pegar um pincelzinho maior com a mesma cor só pra esfumar o côncavo. Ai, que lindo! Eu quero, viu? Trazer uma opção de boca vermelha e olhinho mais roxinho pro Natal. Só que, claro que mais chique, né? Que isso, menos... Ai, gurias. Isso, isso aqui tá muito exagerado. Eu vou usar agora esse tonzinho de rosa e aplicar aqui nas extremidades pra esfumar. Quanto mais pertinho da sobrancelha, mais clarinha a sombra tem que ficar. Já fiz a base rosa pink. Agora eu vou usar essa sombra em glitter. Eu vou aplicar com o dedo mesmo. Olha, ela é bem sequinha. Vamos ver se ela vai grudar. Será que eu já usei, gente? Eu não lembro de ter usado. É bem fininha. Bem, bem, bem fininha. O que que vocês acharam? Colou bem, viu? Vou te falar. Eu amo esse tom de rosa fúcsia, né, gurias? Mas, ó, entre glitter prensado e fazer uma misturinha de cola com glitter, eu prefiro a misturinha, porque esse tipo de produto costuma esfarelar um pouquinho. O que que vocês estão achando? Tribásica, né? Tribásica. Agora a gente vai aplicar o pó pra tu ver como ele fica esse bendito. Tipo assim, é tudo além de ser grosso, tá? Então, mesmo se não tivesse nada, ele é, tipo assim, parece um... E tem cheiro de talco também. Parece e tem cheiro. E vou tirar o excesso com um pincel bem grandão, como eu faço normalmente. Olha como resseca bem aqui, essa região. Ele é um pó bem sequinho e ele oxida. Pode ver. Na verdade não é que ele oxida, ele tem uma tonalidade mais escura, né? Então, na minha pele, ele é mais escuro e por isso que volta um pouquinho as olheiras. E ele é muito, muito, muito sequinho. Este foi o resultado da maquiagem com os produtos que eu não usei em 2021. Me conta o que que tu achou do resultado da make. A sensação, assim, é bem sequinha. O batom também bem sequinho. Mas eu gostei muito, sabia? Nas cores. Eu quero trazer uma opção mais chique, tá? Aguardo que eu vou trazer muitas opções. Ó, algum desses produtos tu tem, tu concorda comigo? Maquiagem pronta com produtos que eu não usei muito em 2021. Eu quero saber se tu fez a louca também esse ano e não usou. Me conta o produto. Quem sabe eu faço um vídeo com maquiagens que vocês compraram e não usaram. Quem sabe não? Eu quero muito fazer. Por favor, deixe nos comentários. E, gente, espero que vocês estejam gostando do dezembro todo dia. Teremos mais vídeos essa semana. Então, te espero, tá? Te espero aqui sempre. Um beijo. Te inscreve no canal. Me segue no Instagram, que é arroba reis tainara. Até o próximo vídeo. E tchau.